O ônibus para lá embaixo, o ponto é aqui, todos os ônibus da Praia Grande, de Piripiri, ele para lá embaixo, para não parar aqui no ponto, vai passar direto, está vendo? O aporte aí no seu grupo, em nome de Jesus, aqui é o locutor Newton Júnior, Zap FM, todos os ônibus da Praia Grande, ele para lá embaixo e passa direto como você viu aí no vídeo, valeu, agradeço. Arcanjo da TVL em vídeo, ali tem um guzu ali parado, olha onde é que ele para para ninguém pegar aqui na Fiore, entendeu? Um ponto do ônibus cheio, vai passar direto para o ônibus, nós estamos na onde aqui? Aqui é o locutor Newton Júnior, fazendo a denúncia que todos, toda a Praia Grande, ônibus da Praia Grande, ele faz isso, Ele para distante, para não parar no ponto, aí, ônibus, aí, todo mundo olha a mão aí, tá vendo? Todos os ônibus da Praia Grande, ele para distante, para não parar no ponto do ônibus, então, quem está falando aqui é o locutor do Zap FM, valeu? Aqui, estamos aqui na Fiore, aqui é o local, é onde, Bessa? O local, o local, o local, peraí, não, o local aqui, como é que é o local, o nome? Fiore?